Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal Thriller TV. Não esqueça de avaliar o vídeo com o like e deixe também a sua inscrição se ainda não está inscrito aqui no canal. Caso Franciele. A polícia encontrou o troféu que pode ter sido usado durante o homicídio. A polícia civil continua as investigações do caso Franciele Rigoni, mulher encontrada morta dentro de um carro na última semana em Colombo, região metropolitana de Curitiba. Na última terça-feira, dia 6, buscas na casa onde a vítima morava com o marido, principal suspeito do homicídio, eles encontraram novos indícios do que pode ter ocorrido no dia em que Franciele morreu. Dentro da residência, foram encontradas duas apólices de seguro, que somam mais de R$ 1,5 milhão. Segundo o delegado Herculano Abreu, que investiga o caso, uma das hipóteses é que o valor dos seguros seria a motivação para o homicídio. Além disso, foi encontrado um troféu com marcas que parecem ser de sangue e que também pode ter sido utilizado para golpear Franciele. O objeto foi apreendido e irá passar por perícia. No sábado, dia 3, também foi encontrado um tapete, que seria da residência. Esse tapete foi achado queimado às margens da BR-116, no contorno leste, na cidade de Quatro Barras. O marido de Franciele, Adair José Lago, está preso desde a última sexta-feira, dia 2, após ser apontado como principal suspeito no caso. Inclusive, imagens foram divulgadas e, nas imagens, Adair aparece carregando o corpo de sua esposa no banco do passageiro do veículo alugado que o casal estava utilizando. Franciele Gusso Rigoni, de 36 anos, foi encontrada no dia 31 de maio, sem vida, em Colombo. A mulher foi esfaqueada e encontrada dentro de um carro alugado. No dia do homicídio, o marido inventou uma história para a polícia de que ele estava sem notícias da esposa e que encontrou o veículo por meio de um rastreador. Ele foi preso no velório da vítima, dois dias após o corpo ter sido encontrado. A investigação trabalha com duas hipóteses para o assassinato. A primeira seria uma motivação passional e a segunda seria um seguro de vida do casal. A polícia acredita que Adair talvez tenha matado a esposa para ficar com a quantia, mas nenhuma hipótese é descartada até o momento. O advogado Jefferson Nascimento, que representa Adair Lago, afirma que a defesa está colaborando com as investigações e que o suspeito autorizou entregar ao delegado senhas de e-mail e também de telefone. A polícia ainda suspeita que Adair possa ter tido a ajuda de alguém para carregar o corpo e para se desfazer também de alguns indícios, como o tapete, que possivelmente estava sujo de sangue. Por conta disso, ele se desfez do tapete, jogou na BR e chegou também a incendiá-lo. Mas a polícia recolheu esse tapete, que foi identificado através de uma foto que havia sido tirada na sala da residência onde o casal estava morando. E então agora o tapete vai passar por perícia, para a polícia tentar encontrar algum indício ali se realmente existe sangue e se esse sangue é da Franciele. Existe também a hipótese de que ela tenha sido golpeada com esse troféu em casa e exatamente esse golpe na cabeça, essa pancada, que teria ocasionado a sua morte, já que segundo os médicos legistas, em um laudo preliminar, as facadas que foram encontradas nela seriam superficiais e não teriam ocasionado a morte da Franciele. Finalizando o vídeo por aqui, não esqueça de avaliar o conteúdo, compartilhe com alguém e deixe também um comentário com a sua opinião. Tchau, tchau e até a próxima!